Eu sou o João Pinheiro, tenho 17 anos e corro na categoria de Carto de Carroce. Vai ser uma época diferente, já vou andar a disputar o Carto de Carroce geral, mas acima de tudo ainda não vejo esta época com grandes objetivos de vitórias e de pódios, como vai ser ainda o meu segundo ano nesta modalidade, procuro ainda aprender mais sobre esta modalidade e evoluir mais, penso que ainda me falta aprender muita coisa sobre este desporto e depois daqui se calhar a mais de duas ou três épocas já conseguir disputar um campeonato de cima, mas acima de tudo acho que esta época ainda vai ser, digamos, aprendizagem. Talvez ali no meio da tabela um top 10, ainda por cima fala-se que o campeonato este ano vai estar num nível muito elevado, o que dá mais um bocado de competitividade e dificuldade, então acho que um top 10 já era muito bom para mim. Tchau. 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 Tchau.